Salve galera do GlassPulletNarEco! Mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer aqui as missões do modo história, tá? A aniquilação da ninhada que tá pedindo pra gente poder tá fazendo. Eu melhorei aqui o personagem, liberei o segundo bolso. Vamos ver se agora, no vídeo anterior, a gente gravou ali no andar 5 lá, o mutante frenético. Vamos verificar aqui se agora a gente consegue tá fazendo a eliminação dele sem eu tá utilizando o macaco, tá? Vamos ver aqui. Eu melhorei aqui o personagem, vamos ver se eu vou conseguir tá fazendo a eliminação dele assim, tá? Porque ele é bem overpower mesmo. Vou trocar aqui pra arma. Deixa eu ver quanto que tira a arma. Tá até que tirando bem, mas eu vou trocar aqui por esse outro recurso aqui, tá? Deixa ele vir pra cá. Ele anda muito rápido, mano. Eu melhorei aqui algumas coisas, mas mesmo assim... Ó, perfeito. Vamos aqui. Tomou. Perceba. Tem que tomar cuidado que ele fica... Fica... Vou até colocar aqui pra encher a vida. Tá, ok. Perfeito. Tem o... 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 O rango aqui vai ser intenso, tá, galera? Toma. Toma. E ele não... Toma. Beleza. Eu vou deixar a habilidade aqui encher minha cura encher também. Pera aí. Ele vem muito rápido, mano. Olha. Ele vem muito rápido, cara. Eu vou ver se eu compro uma cura melhor, tá? Perfeito. Coloquei aqui. Pera. Opa, deixa eu vir pra cá. 37 segundos. Vou esperar as habilidades encher. A minha cura aqui também encher. Vamos ver se vai dar tempo, tá, galera? Tá. Tá tudo cheio aqui. Pronto. 24 segundos. Coração a mil. Se o Caco tivesse aqui, ele me ajudava, hein? 16 segundos. Vamos ver se dá tempo agora. Prontinho. Ah, moleque! Fizemos... Maluco. Tô tenso aqui, hein? Galera. Rapaz. Mas olha aí. Deu certo. Fazer a eliminação dele. Tem o rango, tá? O rango maluco intenso, tá, galera? Então a gente fez a eliminação aqui dele bem até que tranquilo, mas só que eu vou mostrar o segredo pra vocês aqui. Tá vendo que eu tô com 6k de poder aqui, tá? Eu vou clicar aqui, galera. Olha o que eu fiz. Capacidade de combate. Eu melhorei tudo. Agora eu vou dar pra melhorar mais, só que eu tô... Tá vendo? O nível de habilidade não pode ser maior do que o nível do personagem, que eu não tô conseguindo evoluir para o level 30, porque eu preciso tá concluindo essas missões aqui, tá? Agora tá pedido pra eu fazer a eliminação da linhada de nível 6. Eu vou... Esse aqui eu vou esperar o Caco, tá? O Caco. Não sei por que eu tô com o Caco na cabeça. É o... O rango, né? Pra poder tá fazendo... Ele tá me ajudando aqui. Vamos ver como é que funciona e quanto poder de ataque que ele vai pedir. Ó, atual. Eu até que tô num nível legal. Vamos ver se a gente consegue tá fazendo a eliminação dela aqui, sem tá utilizando o rango, tá? Nem precisei utilizar a arma. Pra falar a verdade, eu não vou nem levar ela, tá? Vou tirar ela daqui do inventário e vou colocar essa granada aqui. Eu achei mais interessante estar utilizando a granada, tá? Trouxe mais pra testar mesmo. Vamos ver se com esse poder que a gente está aqui agora, a gente vai conseguir tá fazendo a linhada 6. Mano, tá bem tenso aqui pra evoluir por conta disso, tá? Vamos lá. Beleza. E o chefe está vindo aqui. Vamos lá fazer o ataque dela. Ah, ela chama inimigos, tá, galera? Ih, rapaz. Já até... Já até vi que o barato aqui vai ser intenso, tá? Toma. Brancadão. Beleza. Geratória. Já vi que vai ser intenso aqui, hein? Atacar uma granada aqui é sempre muito boa. Beleza. Opa. Geratória. Sucesso, tá? Deixa eu vir pra cá esperar a minha habilidade carregar. Granada nela. Beleza. Toma. Eles não estão paralisando com este golpe não, hein? Tá, ok. Opa, toma mais um aqui. Beleza. Vamos lá. Granada nela. Perfeito. Eu vou encher já a minha vida aqui, ó. Deixa só eu dar um ataque nela aqui. Aqui. E aqui. Encho a vida. Beleza. Deixa eu dar mais um ataque nela aqui, ó. Perfeito. Deixa eu correr que ela chamou os amiguinhos dela. Ih, carambola. Esses amiguinhos dela aqui é intenso, tá? Toma. Acertei. Ok. Ataque giratório. Perfeito. Vamos esperar ali a bomba encher. Tacar mais uma. Eita, pega. Toma. Toma. Perfeito. Parece que ela vai ser fácil, hein? Sucesso, tá, galera? Nossa, esse aqui eu achei bem fácil. Eu ia até deixar pra gravar em outro vídeo. Só que não. Foi bem tranquilo, tá, galera? Este daqui. Agora sim, volte à cidade da salvação e fale com o Kane. Então eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Para não ficar muito, tipo, embaraçado uma missão com a outra, eu vou deixar esses dois aqui da eliminação da linhada das seis e das sete juntas. E eu vou trazer essa próxima missão aqui da gente falar com o Kane na cidade para o próximo vídeo, tá? No próximo capítulo. Então se você gostou aí, mano, e apoia a série no canal, deixa aí seu comentário. Mano, é muito importante o comentário, seu like no vídeo, seu compartilhamento para mais pessoas conhecerem o vídeo aqui e o YouTube entregar para mais pessoas. Então se você gostou, deixa um comentário aí que eu vou te responder, tá? Que é muito legal mesmo aí, eu vejo a galera interagindo com o canal aqui, beleza, galera? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Haha, estou despeitando, show de bola! Falou, galera! Falou, galera!